Olá, bom dia, segue nosso produto aqui que é uma carga de RF, tá? Nós temos várias versões de 30, 50, 80, 100, 150, temos de 250, 200 watts e 500 watts, tá bom? Essa aqui é uma carga compacta, né, ó, temos com vários formatos de conectores, tá? Esse aqui é o N fêmea, temos N macho, UHF, fêmea, tá bom? Depende do endereço do cliente, aqui são os dados técnicos aqui, ó. Pra esse caso aqui ela responde até 2 GHz, tem um VSWR, né, de 1.3 aqui, tá bom? E assim vai indo, ó, pra cada modelo tem uma especificação diferente, faça o seu contato aqui, será um prazer poder ajudar, ó, pelos nossos dados, né? E aqui mais dados da carga, aqui, ó, as dimensões. Bom, Peso, nossos contatos aqui no YouTube, aqui, e nossos dados aqui, ó. É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. E vendo nossos vídeos, você acaba colaborando com o crescimento da empresa. Vamos mostrar aqui a carga aqui de um cliente nosso aqui, ó, um pouquinho de lima de malha aqui. Essa daqui, ó, cliente comido com o conector N macho. Essa versão aqui, em particular aqui, é de 100 watts. Então, ó, vai servir as tecnologias que ela opera aqui. Bom, aqui outro modelo, ó, tá meio sujinha, que tá uma suave. Segue as dimensões, tá? E tem um outro modelo compacto aqui, ó, suporta até 50 watts, tá bom, ó. Esse aqui o cliente pediu com N fêmea. Ideal pra calibração de HTs, radios móveis, né? Ou testar cabo, etc. Enfim, é uma carga de RF. E é isso, gente. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, tá bom? Você assistindo nossos vídeos, você acaba colaborando com a nossa empresa. E muito obrigado, hein? Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal aqui. E deixar seus comentários. Um abraço aí. Muito obrigado. E até a próxima. 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 E até a próxima.